Bom dia, tudo bom? A gente está aqui na Minha Casa Minha Vida chegando agora, eu, Ricardo e o Oscar para começar mais um trabalho de entrega de material, de máscara para ajudar a evitar a contaminação aqui e as pessoas aqui vão começar a ter consciência mais uma vez do trabalho da Gaviões e esperamos estar colaborando para evitar essa pandemia que atingiu o mundo todo e a nossa cidade aqui está sofrendo também com hospital, com baixas aqui, mortalidade chegamos aí a dobrar o Rio de Janeiro, está dobrando a cada cinco dias está dobrando o número de óbitos e vamos tentar contribuir para evitar esse problema Vamos chegar, vou pegar a máscara aqui É, eu e a coroazinha Então, isso aí, vamos mudar essa Está aí Tem outra senhorinha Não é nada não, é de graça Dá uma pra você aqui, vamos usar, pra usar, hein Pega uma aqui pra sua mãe, então Isso Vamos pegar a máscara aqui, vamos botar depois a máscara aí, ó Valeu, obrigado Não vamos deixar, não vamos transmitir um pro outro, não Valeu, obrigado Valeu, valeu Gente, vamos fazer reunião, mas com máscara, hein Vamos se reunir, mas com máscara, nada sem máscara Toma, filho Tua máscara já não ficou mais Isso Já está chegando no final da doação das máscaras Distribuímos aqui 500 máscaras hoje Na minha casa, minha vida Estão terminando agora Com o nosso trabalho Vitorioso mais uma vez Esperando que sábado que vem A gente continue aí A fazer esse trabalho Em prol da comunidade De Itaipuçu Terminando essa live aqui E sábado que vem, se Deus quiser Estaremos mais uma vez aí Escolhendo mais uma área carente De repente, é o mato dentro, né Fisca faca Fisca faca E etc Pra nós fazermos Continuar esse trabalho Um abraço a todos It's the motherfuckin' Eagle Double G Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Oh Turn down for what? Turn down for what? Don't pay nothin' Turn down for what? Turn on for what? Turn down for what? Turn right down for what? Turn down for what? What do you want it? Deep? laughter Difficulty Amém.